Uma empresa dinâmica é competente no valor que entrega, é flexível porque reconhece as mudanças do ambiente e é inovadora porque reconfigura constantemente sua oferta de valor bem sucedida. Vejamos uma experiência em Brusque, Santa Catarina. O maior ganho que a empresa obteve com esse projeto, o Aprender a Crescer, que antes a gente trabalhava com 60 dias e hoje reduzimos para 45 dias o prazo de entrega. Após o treinamento, a gente conseguiu, além do canal de venda das feiras, a gente conseguiu fazer vendas diretas entre cliente e diretamente com a nossa fábrica, aumentando assim 15% do faturamento. Um ponto estratégico dentro da empresa, que seria a redução da nossa coleção. Porque se eu vou diminuir a minha coleção, eu tenho que buscar um conhecimento diferenciado. Grata satisfação foi os resultados obtidos. Que a gente conseguiu uma grande redução de estoque de matéria-prima, em torno de 15%, um ganho em eficiência na produção, em torno de 14%. O mais gratificante de tudo foi o faturamento em si. Ele atingiu um objetivo que também foi de 14% a mais do que nós faturamos na coleção anterior. O METO Aprender a Crescer, como nós vimos nas colocações dos empresários, ele alcança dois objetivos dentro da empresa. Um, o impacto no negócio. Quer na melhoria dos processos, quer na melhoria dos produtos, ou até a identificação de novos mercados. Mas também nós verificamos um desenvolvimento das competências dos funcionários da empresa, dos colaboradores da empresa. Essa competência em termos de habilidade, capacidade de comunicação, interação entre os diferentes grupos e, principalmente, a iniciativa. Um elemento chave da metodologia Aprender a Crescer é o compartilhamento de conhecimento. O que ocorreu dentro das empresas, com a participação do empresário e das suas equipes de projetos, e também entre as empresas, durante os quatro workshops que foram elaborados ao final de cada uma das etapas. Então nós vemos os funcionários tomando a iniciativa, participando do desenvolvimento da empresa e liberando o empresário para que o mesmo busque prospectar novos negócios, recupere a sua capacidade empreendedora, que ficou muito trancada ou travada na sua atuação, às vezes reduzida dentro da empresa. Aprendemos que, para que a gente consiga crescer e fazer um padrão uniforme de qualidade de produto, nós temos que delegar algumas ações. Pois com a organização, a gente teve tempos livres para correr atrás de novos objetivos, novos mercados e, com isso, conseguir novos clientes. Consegui delegar mais funções para a equipe que a gente formou com a liderança e também consegui ter mais tempo para mim planejar, fazer meus planejamentos, criar minhas metas, trabalhar na área comercial, que é fundamental também da minha parte, ter essa relação do empresário com o cliente. Com esse projeto nós comprovamos o quanto é importante trabalhar em equipe. O projeto, para que ele dê certo, vai ser uma coisa constante, que nós temos que participar no dia a dia aqui na empresa. A gente descobriu que a gente tem habilidade em falar em público, pois cada workshop que a gente apresentava era um desafio para nós. A troca de informações com as outras empresas nos workshops foi muito útil, porque a gente aprendeu com as dificuldades deles e eles também aprenderam com as nossas. Estou convicto que os resultados alcançados com a implementação da metodologia aprender a crescer com o grupo de empresas de confecções da região de Brusque podem ser replicados para outros setores e também em outros contextos e valem como uma boa metodologia para melhorar a competitividade das empresas brasileiras. e aí a gente tem que fazer um desafio para melhorar a competitividade das empresas brasileiras. Obrigado.